Boa noite! E a sua empresa já possui um cartão BNDES? Se a resposta for não, saiba que você está perdendo uma excelente oportunidade de crédito para a sua empresa com juros super baixos. Quer conhecer um pouquinho mais sobre essa possibilidade? Então, se a resposta for sim, você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as vantagens desse cartão que foi criado para ajudar a financiar investimento de MEIs, micro e pequenas e médias empresas. Então, eu vou começar explicando como funciona esse cartão. Trata-se de um cartão similar, um cartão de crédito normal, que é emitido por instituições financeiras credenciadas ao BNDES. Atualmente, são bancos emissores desse cartão, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banestes, o Banisul, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Itaú, o Santander, o Cicobi e o Cicred. Através do cartão, as empresas podem acessar o site Cartão BNDES, que eu vou deixar na descrição do vídeo e ter à disposição uma infinidade de produtos que podem ser adquiridos com esse cartão no próprio site. As possibilidades vão de computadores a motos, passando por insumos gráficos, embalagens, máquinas, materiais para construção civil, até softwares e cursos. Vale a pena dar uma conferida no site, porque dificilmente o investimento que você precisa fazer no seu negócio não está contemplado entre os bens e serviços disponíveis para aquisição através do cartão BNDES. Dentre as principais vantagens de ter um cartão como esse estão ter o limite de crédito pré-aprovado, concedido pelo Banco Emissor, de até R$ 2 milhões. Esse valor vai depender da análise de crédito e da definição de limite que o banco fará antes de fornecer o cartão para a sua empresa. As compras no cartão BNDES contam com financiamento automático de 3 a até 48 meses, com pagamento de prestações fixas e iguais. Vale a pena destacar que o crédito é rotativo. Isso significa que à medida que você vai pagando as prestações, o valor das parcelas pagas voltam a ser incorporadas ao seu limite para novas compras. E as taxas de juros para financiamentos obtidos através do cartão são bem atrativas em relação às práticas do mercado. Atualmente, a taxa é de 1% ao mês. O site do BNDES conta também com uma funcionalidade super legal, que é um simulador de cálculo do valor da prestação. É bem simples de usar. Basta você preencher o valor que você deseja financiar e o simulador mostrará o valor das parcelas, variando de 3 a 48 prestações, já considerando as taxas de juros atuais. Assim, fica mais fácil se planejar previamente, já sabendo o valor da parcela, antes mesmo de adquirir um novo bem para a sua empresa. Para ter acesso ao cartão BNDES, é necessário que as MEIs, micro e pequenas e médias empresas cumpram alguns requisitos. Ter faturamento anual inferior a R$ 300 milhões, estar sediada no Brasil, assim como ter controle a maioria do capital votante nacional. Exercer a atividade econômica compatível com as políticas operacionais e de crédito do BNDES. E, finalmente, estar em dia com a documentação exigida pelo BNDES, que consiste em que a empresa esteja em dia com as documentações de certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, certificado de irregularidade do FGTS, comprovação de irregularidade quanto à entrega da RAIS. Essa análise de crédito, a partir da apresentação desses documentos, é feita pelo banco emissor que você escolheu para conceder o seu cartão BNDES. Sim, é você quem escolhe qual banco irá intermediar a sua relação com o BNDES. O BNDES não estabelece nenhum tempo mínimo de funcionamento da sua empresa para concessão do cartão, mas alguns bancos emissores estabelecem regras próprias. Mas não precisa se preocupar. Se um banco emissor negar o crédito para a sua empresa, nada o impede de fazer uma nova solicitação em outro banco emissor. Da mesma forma, é possível que uma mesma empresa tenha mais de um cartão BNDES, desde que a soma dos limites não ultrapasse em 2 milhões estabelecidos nas regras do banco. Para solicitar o cartão, basta seguir o passo a passo. Entre no site Cartão BNDES, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e clique na opção Solicite o seu cartão BNDES. O site pedirá algumas informações, CNPJ, tipo de controle e o CNAE Fiscal. Depois de preencher as informações solicitadas, selecione o banco emissor do cartão dentre as opções disponíveis. Em seguida, você deverá preencher a proposta de solicitação do cartão BNDES. Com tudo preenchido, você deverá ir presencialmente ao banco escolhido. Lá irá assinar o termo de adesão e apresentar todos os documentos necessários à realização da análise de crédito da sua empresa. Na ocasião, você deverá também fazer uma declaração atestando que está com a sua situação regularizada perante os órgãos públicos e a legislação pertinente. Pronto, agora é só aguardar a análise do banco emissor para ter o seu cartão emitido. Uma informação importante é que você precisará ser ou se tornar correntista do banco emissor do cartão, pois a cobrança mensal da fatura ocorre através de débito em conta. Se você não for cliente de nenhum dos bancos, você poderá seguir o passo a passo indicado no site e, ao mesmo tempo, abrir a conta no banco escolhido para viabilizar o pedido do cartão. Bom, pessoal, para esse vídeo era isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos uma maravilhosa noite de quarta-feira. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau! E aí 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 E aí